Mecanismo que permite o bloqueio de chamadas não desejadas de empresas. A plataforma Não Me Perturbe fechou 2022 com 11 milhões de números de telefones cadastrados. Isso representa crescimento de 1,45 milhões de números em relação a 2021. Segundo a Conex Brasil Digital, que reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade, o número de cadastros equivalente a 3,8% da base de 288,6 milhões de telefones fixos e móveis existentes no Brasil. Em operação desde julho de 2019, a plataforma permite que as pessoas bloqueiem chamadas de telemarketing, vindas de empresas de telecomunicações e de oferta de crédito consignado. O mecanismo, no entanto, não bloqueia ligações de plano de saúde ou de redes varejistas. Demais a conta, Deus o livre. Quantas vezes ao dia? Tem vezes que é quatro, cinco, até seis vezes ao dia. Essas ligações te incomodam? Demais, dá raiva na gente. A senhora sabia que tem como bloquear essas ligações? Não. Sim. Quantas vezes ao dia? Dois vezes entre quatro, cinco. Essas ligações incomodam? Incomodam porque se liga para falar sobre o negócio de cobrança disso, ou que você tem dinheiro depositado em conta, e aí deixa a gente meio descontrangido. E sabia que tem como bloquear essas ligações? Saber, a gente fica sabendo através de denúncia, de pessoas amigas da gente que falam, mas só que a gente não tem meios de entrar, como fazer esses bloqueios. Então a gente, o que que faz? O que que acontece? Não atende, passa a não atender e bloqueia no celular. Recebo. Quantas vezes ao dia? Aí teve que o dia inteiro, peraí, peraí, eu vou lá e nem atendo, porque não tem jeito de atender aquilo. Essas ligações incomodam? Incomodam, Deus o livre. Você sabia que tem como bloquear essas ligações? Não, tem. Quem quiser bloquear seus números de celular e telefone fixo para não receber ligações de telemarketing, deve fazer o cadastro diretamente no site Não Me Perturbe, ou por meio dos PROCONs em todo o país. O bloqueio ocorre em até 30 dias após o cadastro no site. A maior parte dos números bloqueados está no estado de São Paulo, com 5,17 milhões de números registrados. São Paulo também concentra a maior base de clientes do país, com 87 milhões de celulares e de telefones fixos. O Distrito Federal tem a maior proporção de telefones cadastrados na plataforma, com 7,1% da base de telefones fixos e móveis no Distrito Federal. Em operação desde julho de 2019, a plataforma Não Me Perturbe fez parte das medidas de autorregulação do setor para melhorar a relação com os consumidores. Desde então, o número de cadastros cresceu ano a ano, mas só superou a marca de 10 milhões em 2022. Em novembro do ano passado, segundo o Anatel, o volume de queixas caiu 29% em relação ao mesmo mês do ano anterior.